Eu sou a Bruna, sou do Rio de Janeiro, tenho dois anos e meio de XP. E o que eu fiz de impossível pelo meu cliente foi estreitar um relacionamento com uma grande cliente e nesses dois anos e meio a gente conquistou 95% do patrimônio, então ela concentra hoje a maior movimentação com a XP por uma questão de confiança e de proximidade, relacionamento com proximidade. Eu sou assessora da família como um todo, do grupo familiar. O filho dela que mora fora do país, a gente tem um relacionamento tão próximo que houve até um convite, ir para a Alemanha com ela para conhecer pessoalmente o filho. Porque eu não olho só o patrimônio da XP, eu tento olhar o que o cliente tem um todo para ver o que faz sentido para ele. Então isso trouxe muita confiança para a cliente, porque ela via que eu não queria só trazer o patrimônio para a XP, mas sim analisava o patrimônio dela de uma forma macro. e quando na Organiza PAO